O paramilitarismo na Colômbia faz centenas de cidadãos cruzarem a fronteira com a Venezuela em busca de uma vida nova. A recente declaração do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe de apoio ao candidato opositor para as eleições presidenciais na Venezuela faz esses deslocados reviverem as angústias do passado. A nossa correspondente Madeleine Garcia foi até a região da fronteira entre esses dois países e nos conta algumas dessas histórias. Esta é a entrada de Cacigua del Cubo, povoado venezuelano na fronteira com a Colômbia. Lugar onde o paramilitarismo já deixou muitas histórias de dor, não só na Colômbia, mas também na Venezuela. Já passaram oito anos desde o assassinato de Júlio César. Meu primeiro filho, meu primogênito, foi meu primogênito. Era um homem alto, lindo, bonito, carinhoso, muito humilde. Na última foto, antes de ser massacrado pelos paramilitares que o acusaram de ser guerrilheiro. E menos a um filho meu, que de passo estava assiduando-lhe ao ejército. A violência ultrapassou as fronteiras e chegou à família venezuelana Roa. Ter perdido o meu filho, o problema que nos trouxe o paramilitarismo colombiano, que também nos prejudica aqui na fronteira, os que vivemos na Venezuela. Paradoxalmente, a Venezuela tem sido a salvação e o caminho para milhares de famílias colombianas. O Rio Tarra trouxe centenas de colombianos que vêm fugindo da violência do país vizinho e procuram refúgio na Venezuela. Uma dessas regiões é o estado Zúlia, que faz fronteira com a Colômbia pelo norte de Santander. O medo é a sombra que os acompanha. Este homem viu os paramilitares matarem os vizinhos. Da outra vez que eu saí, me obrigaram a descarregar os mortos que tinham em um carro. Ajudá-los a descer tudo e não aguentei, porque foram para onde eu vivia e eu não aguentei. As feridas ainda estão abertas. Os colombianos refugiados pensaram que o ex-presidente Uribe tinha ficado no passado. Enquanto tentam construir um futuro, vêm à sombra dele reaparecer, perturbando a paz que eles dizem ter conseguido na Venezuela. Uribe é o assassino. Ele é o responsável pela violência. Na Venezuela, os deslocados conseguiram moradia e direitos que lhes foram roubados no seu país. Mandelin Garcia, Telesur, estado Zúlia, Venezuela.